Meu balaio de Guarimã, meu balaio de Guarimã, meu ano vai pedir meu balaio Enfessado até amanhã, o que falta me faz? Meu balaio de Guarimã, o que falta demais? Meu balaio de Guarimã, nele eu vou custar uma viagem de manhã Vou buscar meu balaio, meu balaio de Guarimã Vou buscar meu balaio, meu balaio de Guarimã Meu balaio de Guarimã, meu balaio de Guarimã Meu balaio, meu balaio, meu balaio de Guarimã Ela pediu meu balaio, emprestado até amanhã O que falta não faz? Meu balaio de Guarimã, o que falta demais? Meu balaio de Guarimã Nenhum, meu balaio de Guarimã, nele eu vou custar uma viagem de manhã Ele eu encosto a cabeça lá na sombra da Guarimã É coisa que não sou essa Vou buscar meu balaio, vou buscar meu balaio, meu balaio de Guarimã Vou buscar meu balaio, meu balaio de Guarimã Meu balaio de Guarimã Meu balaio de Guarimã Meu balaio de Guarimã